A partir do momento que você pega o mic, provavelmente você vai ter que elevar o nível, mas não Um pensamento que faça sentido, mas pra me ganhar tem que ter muita opinião plausível Opinião plausível Mas pra afetar o César tem que ter um MC de nível Vó, que não aguenta comigo, rila de primário Quando eu pego no mic, não tem opinião, eu estraçalho Como que cê estraçalha se não tem uma prova viva? Tome cuidado que Rima não é seletiva, eu simplesmente faço uma seleção Só que provavelmente você vai entrar em declínio, qual foi, João? Sem declínio ou infeliz, sua pala é torta Pode ter uma obra-prima, só que sua pala é morta Que não consegue me peitar Hoje vai pro chão, volta pra casa e entende que rap é informação Sempre entendi que informação, tudo é um tipo de conhecimento Mas pro ser humano entender isso tem que ter muito discernimento Como que você quer falar desse hipocrisia? Tem que respeitar tanto que fala tenderaxia, tanto espoeta da poesia Suave, sem falar Eu respeito quem passa informação e quem vem aqui gastar Porque eu disparo pique 762 O problema nessa batalha é que cê não faz nenhum dos dois Sabe o que eu não faço nenhum dos dois? Deixa de trote Quantas vezes eu gostei na caminhada da vida que eu sou a prova viva da morte Respeita aí, meu irmão Sinceramente, é questão de respeitar o adversário e mostrar um bom vocabulário Tchau, cê sabe parceiro, não aguenta comigo e não vai além Respeito o adversário, não respeito a rima porque cê não tem Então volta pra casa, amigo, porque eu tenho que ter a bala no pente Que acaba com um cara que infelizmente na vida nunca vai ser um cara inteligente Eu vou falar o quê? Cê já terminou, Cê já volta, fala assim Cês tão muito de macho Ajuda nós aí, família Tô bom Fazendo uma batalha Legal Satisfação, gratidão A interação da plateia Mas esse vacilão hoje treme igual geleia Te jogo pra Pompeia Hoje cê vai pro chão Não aguenta, minha mente sempre tem uma munição Como que tem uma munição? Já tá faltando A cada verso que eu chego e faço tua desgraça Cê falou de rimabé Diz que meia, meia, meia Que eu tô entregando ponte lá na domicílio graça Suave pode pá Diz que o 9-0 Pois hoje cê vai pra lá Cê sabe que não aguenta comigo Cê sabe muda Ou diz que a mamãe Porque hoje cê pede ajuda Como que eu peço ajuda? Aqui é punchline na tua cara Não tem atitude de Judas E provavelmente cê vai pedir ajuda De uma coisa que simplesmente tudo mostra Camufla Não camufla sem compromisso Judas vendeu por 10 moedas Cê não vale nem isso Cê não sabe rimar Você tem que treinar pra chegar aqui e informar Sinceramente, mesmo assim eu vou chegar Pra poder mostrar um verso que não se torna particular Mas você falou de moeda Espero que note que sentimento de freestyle Não é imóvel cedo lá Freestyle é um tipo de sentimento Coisa que cê não fez Pois não mostrou argumento Então volta pra sua casa Hoje fica na sede Aproveita a referência do Judas Se mata igual ele Nunca que eu me mato igual ele Mas sou cria de rua Minha casa não tem teto nem parede Então aprende logo a respeitar Se o respeito for recíproco O equívoco não vai constar Não vai constar Cê sabe que perdeu A rua sempre ensina bem Burra é você que não aprendeu O que cê tem pra me dizer Você não sabe corresponder o que a rua deu pra você A rua me ensinou a muita coisa Pra você ver que o verso compreendeu Pô, já fiz freestyle pra cego Pra mendigo Isso aqui é pras judas Cê quer ser mais rua que eu? Rapaziada Terceiro 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 Prato Prato Bien Por favor Por favor Por favor César, Everett, muito obrigado por presenciar essa batalha, essa é uma vez que eu vou estar aqui vendo ao vivo, certo, irmão? Se eu pudesse eu passava o dor, papo reto, mano. Eu sou fã de vocês. Vamos jogar, vamos jogar. A última vez que eu me arrepio com o verso foi o verso do Rashid, nesse site novo aí que saiu, uma batalha me arrepia com o bagulho de verdade, papo reto. Gravou, bonitinho. Moleque, sabe que vai pra caralho. César, Everett, Everett, César, mão por alto, tem muito barulho para as rimas do César. Mão por alto e muito barulho para as rimas do Everett. Mão por alto e barulho, Everett. Mão por alto e barulho, César. César para a próxima fase.